Estão te vendo? Não. Espinho pra caralho nessa porra. Cheio de espinho. Espinho? É. Padreta. Padreta. Mais nada. Consegue jogar a granada pra mim? Ah, você vai jogar com pino, né? Abri jogadinho da janela. Agora você conseguiu jogar ela aqui, né? Hã? Joga aí. Olha aí. Joga por cima. Caralho. Lá no meio da ranha-gato. Deixa eu tentar puxar o murinho ali. Ele cobre aí que eu vou tentar puxar o murinho ali. Me cobre aí. Me cobre aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô sem arma. Cadê? Cadê? Tá atrás da porta, lá. A granada caiu. Abri, cobre aí. Abri aí. Esse é o super saiyajin. Não é não? Fedeu. Tinha que arrumar um negócio pra você subir em cima. Deixa eu ver se não achou uma parada. E este aqui? Este aqui agora é o que supera o super saiyajin comum com ainda mais poder. Não. 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 E agora, este líder está muito além do super saiyajin 2! A CIDADE NO BRASIL Se você passar correla aí não te acerta não. Tá se engatinhando. Tá se engatinhando. Tá se engatinhando.